Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 20 sites para você baixar vídeos e imagens gratuitas sem direitos autorais. Se você já gostou desse tema do vídeo, bora lá pra esse vídeo. Então, no vídeo de hoje eu quero te mostrar que são 20, tá? São 20 temas, 20 sites aí que eu pesquisei pra você poder baixar vídeos sem direitos autorais, vídeos e imagens gratuitas, tá? Que tem muitas pessoas, geralmente a gente vê falar sempre em 3 sites, né? Mas hoje eu achei aqui a opção de 20 sites, tá? Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar aí e você também saia também aí da multidão, porque muitas pessoas acabam usando todos os mesmos sites e pode se tornar um conteúdo repetitivo pro YouTube. Então, eu tô te trazendo essa opção de 20 sites gratuitos pra você poder baixar a imagem sem direitos autorais e vídeos também. Eu vou, gente, mostrar pra vocês como que vocês vão baixar cada site, porque são 20, são 20 sites, então só vai ficar um vídeo muito longo. Mas eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo esse PDF aqui com todos os sites que eu vou falar aqui pra vocês, tá? O primeiro site aqui é o Pexel, tá? Que daí todo mundo já conhece que é o Pexel. O primeiro site aqui é o Pexel, todo mundo já conhece, tá? O segundo site que eu quero te mostrar aqui também é muito fácil de usar, eu também uso ele. O segundo site aqui pra você baixar vídeos sem direitos autorais aqui é o Pixabay, que vocês também já conhecem também, que tem várias opções aí. E você pode baixar tanto imagem, vídeos, músicas e efeitos aí no Pixel. O terceiro site que eu quero te mostrar aqui pra vocês é o Vidizel, acho que é assim que fala, tá? É um dos sites também que eu gosto muito de usar, tem bastante vídeos, né? Vídeos e imagens aqui bem legais aqui do Vidizel. O quarto site que eu quero te mostrar é esse daqui, ó. É o Vidizel, é o Vidizel, acho que é assim que fala, tá? Esse aqui, gente, ele também tem a função de baixar vídeos de estoques gratuitos aqui, então tem essa opção e tem bastante vídeos aqui, ó, imagens bem legais aqui pra você abaixar. O site aqui pra você abaixar vídeos, né, aqui, imagens, é esse aqui, Cover, acho que é assim que fala. Então aqui tem lindos vídeos de arquivos grátis pra você poder abaixar aqui. Então agora, vamos aqui pro sexto site, tá? Pra você abaixar aqui, que eu acho que é assim que fala, que é Custer Toque. É Custer Toque, eu acho que é assim que fala, deixa eu voltar aqui, que é o sexto. É Custer Stock Voltage, eu acho que é assim que fala, mas eu não sei falar muito bem, mas o que importa aqui é o site. Então aqui nesse site aqui, e ele aqui também tem essa opção, tá? Muitos sites, gente, estão em inglês, então só você clicar aqui com o mouse direito e traduzir aqui para o português, tá? Que são sites em inglês aqui. Então aqui, ó, faça download de clipes de vídeos 4K gratuitos e brilhantes. Então aqui tem muito conteúdo aqui pra você poder tá abaixando aqui. Olha que as imagens bem legais aqui pra você tá abaixando aqui. Vamos aqui para o sétimo aqui, que é o Videvô, né? Que é o Videvô, tá? É esse daqui, o Videvô, tá? Então aqui você também tem várias imagens pra você poder abaixar. Olha que as imagens lindas, gente. Então aqui é esse site aqui. O oitavo aqui é o Mazawai. Eu acho que é assim que fala, que é o oitavo aqui. Então é esse daqui, ó. Free Videos, né? Aqui ele fala que tem vídeos aqui, só traduzir aqui para o português. Então tem vídeos aqui, imagens gratuitas aqui, olha, natureza, candelenta, paisagem, fumaça, né? Então tem bastante coisa aqui pra você poder abaixar aqui. O nono, é o nono site aqui, é o Motion Elementos, né? Então vamos aqui nesse nono aqui. E aqui também, tudo vídeos também gratuitos aqui. O design site aqui é o Vimeio, que acho que é assim que fala, tá bom? Desculpa, mas não sei falar esses nomes aqui, difícil. Mas aqui também são sites, também você consegue abaixar aqui. E se você tá gostando desse conteúdo, tá gostando desse vídeo, é a única coisa que eu te peço é você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E se você tiver interesse de algum desses sites que eu faço aqui o tutorial passo a passo de como abaixar esses vídeos aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou depois gravar um vídeo pra vocês. Com o site que tiver mais nomes aqui, daí eu faço um tutorial passo a passo aqui pra vocês. E vamos lá para o décimo primeiro site aqui que eu vou te mostrar pra vocês. Então, gente, o décimo primeiro aqui é o Clip Canvas, tá? Que é esse site aqui também, tá? O décimo segundo site aqui, o décimo aqui tá segundo, é o X Stock Video, tá? E agora aqui, gente, vamos aqui para o décimo terceiro aqui, que é o Life of Vids, tá? Esse Life aqui, ó, of Vids também aqui, também tem bastante opção de você também baixar esses vídeos também, tá? Vídeos e imagens aqui. Então, é só você fazer a pesquisa aqui. O décimo quarto aqui, gente, é o... O décimo quarto aqui é o Orange, né? HD, acho que é assim que fala, Orange, né? Olha só que legal também, tem bastante conteúdo aqui, tem bastante vídeos gratuitos. O décimo quinto aqui, gente, é esse daqui, ó. Deixa eu só fechar aqui, tá? Esse aqui que também tem, ó, imagens e também tem vídeos aqui também que você também pode aqui, ó. Filmes, tem imagens aqui que você pode tá baixando aqui, ó. Filmagem gratuita em 4K gravada, tá? O décimo sexto aqui, gente, é esse site aqui, ó. É o décimo sexto aqui, é o West2, acho que é assim que fala, deixa eu só confirmar aqui. É o Distil, é o décimo sexto aqui, é o Distil, que é esse aqui que eu acabei de te mostrar pra vocês. O décimo sétimo aqui é o Motion Places, tá? Que é esse daqui, ó. Motion Places aqui também, que você também tem que fazer o cadastro aqui, tudo pra você poder. O Free Stroke, que é esse daqui, ó. Também tem várias opções aqui pra você poder baixar vídeos aqui, tem fotos aqui. O décimo nono aqui é esse daqui, ó. Iso Republic, que é esse daqui, ó. Então aqui também tem opções de vídeos e imagens também pra você poder baixar, tá? E o vigésimo aqui, que é o Mochunai, Mochunai Arrai, acho que é assim que fala, Mochunai Arrai. Então são sites aqui, tá? Que vocês podem aí baixar imagens, áudios, fotos, ser gratuito, sem direitos autorais. E você também pode sair também fora da multidão. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas pra poder mostrar pra mais pessoas essas opções de sites aí gratuitos, pra poder baixar imagens e vídeos gratuitos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me assistir até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.